O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima caçou o mandato do governador Antônio Denário. A decisão foi tomada hoje e o motivo foi a distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral e, com isso, Denário pode permanecer no cargo até a decisão superior. Em nota, Denário disse que está com a consciência tranquila de que fez o correto pelo bem do povo, do nosso povo, as ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram o objetivo de ajudar quem mais precisa, nas palavras dele. O governo do estado informou que o governador recorrerá da decisão. Antônio Denário está no segundo mandato.